Olá, boa noite. Voltando a falar em desigualdade social, há mais de uma década enraizou-se no Brasil o discurso que culpa o Bolsa Família pelos problemas do país. Porque as pessoas não querem trabalhar pelo fisiologismo, a cooptação política. Do ponto de vista fiscal ou político, o Bolsa Família é problema muito menor que os recursos transferidos a empresários. A transferência de dinheiro público beneficia especialmente os mais ricos, as grandes empresas. Esse sempre foi um problema no Brasil. O governo transfere mais recursos aos ricos do que aos pobres e, em geral, de forma pouco transparente. É assim que o Brasil se torna um dos mais desiguais do mundo. Dinheiro público, dinheiro do trabalhador é transferido para as empresas, às vezes na base de propina. A reportagem da Folha de São Paulo revela que desde 2003 foram gastos 420 bilhões de reais em subsídios para grandes empresas por meio de desonerações de impostos empréstimos com juros baixos subsidiados. Isso é mais do que o gasto no mesmo período com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e no subsídio à conta de luz dos mais pobres. Esse dinheiro que vai parar no bolso do grande empresariado é transferido com um mínimo de transparência. No Bolsa Família há fraudes, mas qualquer pessoa pode consultar na internet cada família para a qual está indo o dinheiro. no fim das contas, o gasto com benefícios aos mais ricos representa incomparavelmente mais dinheiro que o destinado ao andar de baixo. Sem falar que políticas sociais ainda vão quase integralmente para o consumo, sobretudo fora dos grandes centros, o que movimenta a economia local. A Bolsa Empresário, por sua vez, acaba em grande parte na especulação, quando não em propina. Quarta-feira, 27 de setembro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar. E na edição de hoje você vai conferir. Polícia investiga suspeita de prostituição infantil em Caxias. O Conselho Estelar foi acionado porque se encontrava uma criança na porta de uma casa que é um bar e tem uns quartos. Mulheres ficam feridas após acidente de moto na Avenida Senadora Alexandre Costa. Só que foi estabelezado, está tudo normal. Prefeitos maranhenses vão a Brasília em busca de recursos federais para saúde e educação. Vicentinos distribuem cestas básicas para famílias carentes. É um trabalho que você faz e você não se cansa. É assim um trabalho, armaria, maravilhoso. E você vai ver ainda. Escola usa a magia do espetáculo sicense para difundir campanha de prevenção ao suicídio. E essa campanha não vai ser apenas para o meio de setembro. A gente tem projetos para trabalhar o ano inteiro. Estas e outras notícias você confere agora no NC2, que já está no ar. Uma denúncia de suspeita de prostituição infantil está sendo investigada pela polícia em Caxias. Com a denúncia anônima, policiais militares foram até a residência. Segundo informações de vizinhos, a mãe oferece seus serviços à casa de prostituição. Mas estaria também levando a filha de cerca de oito anos de idade. Uma equipe do Conselho Tutelar de Caxias foi apurar. A intenção era saber se a criança também sofre algum tipo de abuso sexual. O Conselho Tutelar foi acionado porque se encontrava uma criança na porta de uma casa que é um bar e tem uns quartos. De acordo com o artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime qualquer tipo de exploração sexual envolvendo menores de idade. Todos os casos de vulnerabilidade social ou em que os direitos das crianças e adolescentes são violados são levados para a Delegacia Regional de Caxias e encaminhados para os órgãos competentes. O delegado explica sobre as providências tomadas caso uma denúncia de exploração sexual infantil seja comprovada. Se ela está levando para essa criança, para esse local de prostituição e de alguma forma já induzindo a criança a fazer a prostituição infantil, para deixar que alguém pratiquasse vidnosos ou a mesma condição carnal com essa criança, ela responde por um crime grave, que tem pena de 4 a 10 anos, tanto ela como o proprietário do estabelecimento. Pode inclusive perder a guarda da criança? Com certeza, com certeza ela perde a guarda dessa criança. Agora, se ela está indo para esse local para exercer a prostituição e levando a criança porque não tem onde deixar ou para que fique ali, que acha que ela está mais segura, ela pode responder também, claro que não da forma anterior, mas ela responde, pode perder a guarda também, que não é um ambiente mais propício para a criança, jamais será. E o proprietário do estabelecimento também vai responder, inclusive, sanções administrativas com interdição do estabelecimento. O Conselho Tutelar de Caxias vem trabalhando no sentido de investigar e coibir casos como este. Agora a mãe está ali, a gente vai levar a mãe para saber realmente o que a criança fazia aqui com ela, nesse bar, nessa casa. Um acidente envolvendo duas motos deixou duas mulheres feridas na manhã de hoje em um cruzamento na Avenida Senador Alexandre Costa. Os serviços de motolância e do SAMU fizeram os primeiros procedimentos na Avenida Senador Alexandre Costa. Segundo informações, cada condutora estava em uma bis. Trafegavam na Avenida no mesmo sentido. A colisão aconteceu quando uma delas ia fazer este cruzamento para chegar ao local de trabalho. Quando eu vim descendo aí, só vi a colisão das duas motos na outra. Foi muito rápido. Foi muito rápido. A pancada foi mais nela e ela jogou ela fora. Uma das vítimas foi Maísa Carvalho Moraes, de 21 anos. Ela vinha na frente. Com o acidente, caiu e machucou a perna. Teve ânsia de vômito durante o atendimento, mas aparentemente apresentava quadro estável. Relatou um vômito, um anúncio de vômito, porque tipo, como uma crise convulsiva. Mas, se for estabilizado, está tudo normal. Atrás de Maísa estava Adriele Coelho Carvalho, de 18 anos. Apresentou vários machucados pelo corpo, mas estava bem. Policiais militares controlavam o trânsito no local. Um dos veículos havia sido recolhido por populares após o acidente. Maísa foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento UPA. Uma caravana de prefeitos e prefeitas maranhenses vai à Brasília cobrar recursos federais. A ida dos gestores públicos foi definida durante a reunião promovida pela FAMEN. A saúde foi um dos principais temas discutidos neste encontro que reuniu diversos prefeitos maranhenses. Em muitas cidades, os gestores estão tendo que priorizar o setor, para continuar oferecendo serviços básicos à população. É o caso de Lagoa Grande do Maranhão, localizada na região central do estado, distante de São Luís, a 365 quilômetros. E então nós estamos nessa luta que é para que a gente possa garantir os direitos das cidades maranhenses de receber o que é devido. Nós estamos reformando todos os postos de saúde. Nós temos um hospital com mais de 30 leitos. Lá a gente oferece cirurgias, serviços de imagem, todos os exames básicos, eletrocardiograma, inclusive, para que a gente atenda a nossa população. Do ponto de vista nacional, o Maranhão aparece numa situação preocupante. Só para se ter uma ideia, o repasse que o Ministério da Saúde faz para o Piauí é maior que o destinado para o Maranhão. Menor que o do nosso estado, somente os recursos para o Pará e o Amazonas. Representantes de municípios que compõem a grande ilha participaram do debate. Em Paço do Lumiar, por exemplo, não existe um único hospital para atender os cerca de 180 mil habitantes. No caso de Paço do Lumiar, a situação é mais grave, porque nós temos um contingente populacional enorme, 122 mil habitantes medidos pelo IBGE, 180 mil de fato, e nós não temos nenhum hospital. Temos uma unidade mista. O governador Flávio Dino está lutando para construir um hospital de 52 leitos, mas tem que superar a burocracia. Temos uma UPA em construção já há algum tempo e a população tem que se socorrer de toda a estrutura dos hospitais de São Luís e do estado do Maranhão. A FAMEN já ingressou com uma ação contra o Ministério da Saúde para que destine recursos mais justos ao estado. Na próxima semana, prefeitos de diversos municípios devem ir até a Brasília para um encontro com a bancada maranhense na Câmara de Deputados para que ainda este ano eles destinem mais recursos à saúde do Maranhão. Saúde é prioridade na administração municipal, porque hoje a saúde é municipalizada. É o gestor municipal que é responsável pela média e alta complexidade e pela atenção primária. Quem está ali em contato com o paciente, com o cidadão, é o município. E o Maranhão hoje está na per capita dos repassos dos recursos da União para estados e municípios. O Maranhão está em penúltimo lugar. Nós estamos entrando com uma ação contra o Ministério da Saúde e eu tenho certeza que a FAMEN será vitoriosa para que possamos ter pelo menos a média nacional que é em torno de 194 reais. O INC2 volta já, não saia daí. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, casa nova construções. Entre, a casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor, Lacia Assunção. Centro, Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz. O amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de 17 reais. Lembre-se desse número. 3521 3649. Funerária Divina Luz. Na Rua Professora Lacia Assunção, 891 Centro. Tá todo mundo comentando. A promoção liquida Caxias Shopping é a grande novidade do momento. Produtos de todas as lojas com descontos de até 70%. Isso mesmo, 70% de desconto pra você encher a sacola por preços incríveis. Aproveite. De 27 de setembro a 2 de outubro, liquida Caxias Shopping. Centenas de produtos, 70% mais baratos. Agora não tem mais desculpas. Venha visitar o Caxias Shopping e aproveite a promoção. Começa nesta quarta, dia 27. Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Quer deixar sua casa mais bonita? Quer o menor preço e condições facilitadas? Vem pra cá. A casa nova tem toda a linha de material para a construção que você necessita. Caixa d'água forte e leve mil litros, 244,90. Ventilador parede Max 50, 169,90. Janela alumínio branca 1x1, 118,90. Aqui o menor preço é exclusivo. Tinta Verbras 18 litros, 89,70. Piso Elisabeth 60x60, 19,90. Casa Nova Construções. Entre a casa sua. Ramires Residencial 1. Bairro pronto pra você e sua família começarem uma nova vida. Agora com casas para financiamento. Aproveite. Casas em construção. Conforto, espaço e tranquilidade. Casas a partir de 90 mil reais. Financiamento em todos os bancos. Quarto, sala, cozinha americana. Área de serviço, varanda, toda morada. Infraestrutura completa. Ramires Residencial 1. Ligue agora, 3521-3806. Aqui você vai começar a sua nova vida. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor, Laci Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. A Associação de São Vicente de Paula promoveu hoje a tradicional doação de cestas básicas para famílias carentes da cidade. A celebração religiosa marca o início das atividades. A comunhão do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco. Um café comunitário é oferecido aos participantes. A mesa é farta, com frutas, bolos e outras delícias. É assim há quase 40 anos. O trabalho foi iniciado por Dona Cleonice Carvalho. Ela faleceu, mas a filha deu continuação à tradição. Ela era presidente da Associação das Damas de Caridade e ela sempre fez essa festa. E eu, como filha, acompanhava e gostava muito. Então, Deus levou e eu continuei com o trabalho. Assim como a mãe, a professora Sheila Regina é dama de caridade da Associação Religiosa de São Vicente de Paula. A entidade atua na realização de ações solidárias. A doação de alimentos a comunidades carentes é um dos trabalhos desenvolvidos. Antes a ação era realizada na antiga União Artística. Agora acontece na residência da família, na rua Agostinho Reis, no centro da cidade. É um trabalho que você faz e você não se cansa. É assim um trabalho maravilhoso. Só que eu faço, mediante as amizades que eu tenho, pedindo os mantimentos para formar a sacola com 13 itens. E graças a Deus, você está vendo aí, eu consigo. Outros sócios e parceiros colaboram com a organização do evento. Esse trabalho é em conjunto. Tanto a dama de caridade, que é o caso dela, como nós, Vicentino, se faz um trabalho unificado para que se atinja esse objetivo. Que é angariar fundos para promover a festa. E tenho o prazer de juntar aqueles velhinhos. Aí quando é às sete e meia da manhã eu estou aqui, com todos os velhinhos, com muito prazer. E agradeço a Deus por esse momento. Os alimentos são distribuídos à comunidade. É assim todos os anos, no dia 27 de setembro. Data consagrada a São Vicente. Este ano, 90 pessoas foram contempladas com as cestas básicas. Cada uma contém 13 produtos alimentícios. Gosto muito de assistir aqui. Todos os anos ela me convida e eu venho, né? Estou gostando muito, muito bem. Ela é uma pessoa muito legal. Todos os anos eu venho, enquanto o vídeo eu estiver, e Deus me ajudar, eu estou chegando aqui. E agradeço a ela e todo mundo que está presente. O uso de roupas na cor marrom começa a movimentar o comércio lojista. São os devotos de São Francisco que usam vestimentas para expressar a fé e pagar promessas. Dona Benedita é devota de São Francisco há 30 anos. Toda vez que se aproxima o dia do santo, comemorada em 4 de outubro, com 3 meses de antecedência, ela se prepara para o festejo, usando roupas marrom. Ela conta que o marido também é devoto do santo e todos os anos compra roupas novas para participar do festejo, seja em Canidé ou no Alto de São Francisco, em São João do Soter. Às vezes quando o festejo muda o festejo, eu vou lá no Alto e vou no Canidé. É, eu vou no Alto e vou no Canidé, os dois. Eu vou com dois. Assim como Dona Benedita, existem outras centenas de devotos que se vestem com roupas marrom nesse período do ano. Por isso, o comércio investe na compra para atender a demanda. Os consumidores se anteciparam nas compras, já prevendo 4 de outubro, dia de São Francisco. O valor das peças também se vê atrativo e varia entre 10 e 25 reais. O ano passado a procura foi grande já no final. E esse ano está sendo melhor porque a procura está sendo antes. A gente está vendendo mais este ano. Depois do intervalo tem mais. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor, Lacia Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz. O amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de 17 reais. Lembre-se desse número. Trinta e cinco, vinte e um, trinta e seis, quarenta e nove. Funerária Divina Luz. Na rua Professora Lacia Assunção, oitocentos e noventa e um, Centro. Quer deixar sua casa mais bonita? Quer o menor preço e condições facilitadas? Vem pra cá. A Casa Nova tem toda a linha de material para a construção que você necessita. Caixa d'água forte e leve, mil litros, duzentos e quarenta e quatro e noventa. Ventilador parede Max 50, cento e sessenta e nove e noventa. Janela alumínio branca um por um, cento e dezoito e noventa. Aqui o menor preço é exclusivo. Tinta Verbras dezoito litros, oitenta e nove e setenta. Piso Elisabeth sessenta por sessenta, dezenove e noventa. Casa Nova Construções. Entre a casa é sua. Você está assistindo Notícias de Caxias, segunda edição, com Ricardo Marques. Ramires Residencial 1, bairro pronto para você e sua família começarem uma nova vida. Agora com casas para financiamento. Aproveite! Casas em construção, conforto, espaço e tranquilidade. Casas a partir de noventa mil reais, financiamento em todos os bancos. Quarto, sala, cozinha americana, área de serviço, varanda, toda morada. Infraestrutura completa. Ramires Residencial 1. Ligue agora, três cinco dois um trinta e oito zero meia. Aqui você vai começar a sua nova vida. Se você tem algum débito de IPVA, eu tenho uma grande oportunidade para você. Quente sua dívida à vista de uma vez agora mesmo com zero de multa. Eu disse zero de multa. Não dá para pagar à vista? Tudo bem, você pode parcelar em até vinte e quatro vezes e ter um super desconto de sessenta por cento. E aí, quer pagar como? Os descontos valem para os IPVAs passados e também para o IPVA desse ano. Está esperando o quê? Acesse o site da Cefaz e aproveite essa chance. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor, Laci Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. A magia do espetáculo circense foi usada pelos alunos do Cefacoque para expressarem no picadeiro a importância do diálogo para a prevenção do suicídio. No picadeiro, alunos do Cefacoque e os artistas do Estacircos, juntos, é uma mensagem de valorização da vida. A campanha de conscientização no Setembro Amarelo tem por objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. O circo representa a imaginação, né? O circo representa sempre aquele bem-estar, onde a família se encontra para poder assistir uma vasta programação. E os Estacircos, eles nos chamaram e a gente começou a dialogar nessa parceria. Que coisa formidável fazer uma apresentação dessa aqui dentro do circo, onde as famílias se encontram de todas as formas. O Cefacoque é uma escola de excelência. E como escola de excelência e referência, não pode estar de fora de uma campanha tão importante de valorização da vida. O suicídio é considerado um problema de saúde pública. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase um milhão de pessoas todos os anos. A gente está trabalhando ainda e essa campanha não vai ser apenas para o mês de setembro. A gente tem projetos para trabalhar o ano inteiro, o tempo inteiro com as pessoas, para que possamos assim prevenir. Porque uma só vida perdida em relação ao suicídio já é uma tragédia. No circo, o espetáculo feito de forma diferenciada para chamar a atenção do problema, teve direito à distribuição de rosas e muitas atrações para uma plateia de pais, alunos e professores. Eu achei importante porque falava que era bom valorizar seu amigo, que não é só porque ele é rico, que a gente vai ser amigo dele, e sim porque ele é um amigo legal, sincero, que te dá conselhos, que fala seus segredos, que acredita em você de verdade. Com esse sentimento no coração de se preocupar com o próximo, de pensar no seu amigo que está ali do lado. E aí, para mim, eu parabenizo a escola de dar essa oportunidade para os nossos filhos e assim crescerem com esse sentimento de sempre estar pensando no outro. Qualquer venda só é realizada quando o cliente acredita e sente total segurança no vendedor. É preciso o cliente confiar no vendedor. Ele tem que acreditar que é verdade o que o vendedor está dizendo e o que está sendo prometido será entregue. Sem essa relação plena de confiança, não haverá fechamento da venda. E aqui está a sacada, extremamente prática para se estabelecer essa confiança. O cliente analisa e julga a sinceridade do vendedor através do olho no olho. Um olhar direto e acompanhado de um aceno de cabeça demonstra interesse. Enquanto um olhar apático, imóvel, parecendo perdido no horizonte, demonstra desinteresse. Sentimentos como tristeza, alegria, medo, segurança e confiança são facilmente percebidos pelo olhar atento. Os olhos dizem o que a boca muitas vezes cala. O vendedor persuade e estimula o cliente a tomar decisão de compra muito mais com os olhos do que com as palavras. Não banalize seu olhar na hora em que está vendendo. Pelo olhar de uma pessoa, se interpreta se ela está mentindo ou se está insegura. Você está na frente do cliente que quer, necessita e anseia pelo seu produto. Este é o momento do cliente ter a sua total atenção, mesmo que dure alguns minutos ou segundos. Transmita então para o seu cliente a segurança e a confiança que ele procura em você. Olhe nos olhos dele e demonstre seu interesse pelo desejo e pela sua necessidade. O que as palavras não dizem, os olhos falam. Ouvimos muito mais com os olhos que com os ouvidos. Os olhos são as janelas da alma e o espelho do mundo. Sucesso sempre! Boa noite!